Você aí sabe como a ondulada, cacheada e crespa, transitante, se é que eu posso dizer assim, sofre na hora de montar o seu próprio cronograma capilar. Hoje eu vou te ensinar a fazer o seu próprio cronograma capilar, com todas as coisas que o seu cabelo está precisando e vou te ensinar todas as funções, tá? Então fica até o final pra você entender tudinho, tá bom? Vamos começar esse vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal! Pra você que é novo, seja mais bem-vindo ainda. Seja bem-vindo, 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 bem-vindo! Tudo que você vai precisar é do seu celular. Você vai pegar o seu celular e vai pesquisar em Play Store, ou então aonde que dá pra baixar o aplicativo aí no seu celular, e vai procurar por meu cronograma capilar. E aí vai aparecer esse aplicativo aqui, gente. Vou tá deixando aqui desse lado, porque aí vai ficar mais fácil de eu explicar aí pra vocês entenderem certinho. Esse aplicativo funciona da seguinte maneira. Você vai logar e quando você entrar, vai aparecer algumas questões. Você clica em criar novo cronograma, e aí vai aparecer oito questões que você vai responder. E depois que você responder todas essas questões, o aplicativo vai te dar um cronograma corretíssimo aí, pro seu tipo de cabelo, pro tipo de coisa que o seu cabelo está precisando, tá bom? Então vamos lá aprender como mexer nesse aplicativo. Vou tá segurando o celular, que é mais fácil, mas vai tá mostrando aqui pra vocês, tá? Como vocês podem ver, gente, aparece o que é o cronograma, né? Que é essa parte que a gente vai responder as perguntinhas. Utilidades, que aparece o link, aparece assistente social, os históricos, né? E comparar fotos, tem como você comparar a foto de agora, e como o seu cabelo vai ficar depois que você fazer o cronograma. Então ele tem uma utilidade, assim, muito boa, né, gente, pra gente. Tem social, que é as redes sociais deles, né? O fórum, tudo mais. Receitinhas caseiras enviadas. No caso você também, que faz receitinha caseira, você pode tá enviando a sua, entendeu? Só que tem algumas regrinhas que você precisa seguir. E tem a versão dele prêmio, né? Que você paga pra não tá aí precisando assistir anúncio. Eu não tenho problema com anúncio, não, gente. Eu até gosto do anúncio, porque eu sei que as pessoas recebem porque você tá assistindo anúncio. Então, eu não tenho problema nenhum com anúncio. Você vai clicar em cronograma, tá? E vai começar a responder as perguntinhas que tem. Depois de responder todas as perguntas, aí tem o número 8, né? Que são as datas e as notificações. Aí você vai clicar. Aí vai aparecer assim. A que horas você costuma tomar banho? Só que essa pergunta é pra saber mais ou menos em que horas que eles vão te mandar a notificação. Então, responda a hora que você quer receber a notificação. Depois de responder todas essas perguntas e colocar a data e hora certinho que você quer receber a notificação, vai aparecer o seu tipo de cronograma certinho que o seu cabelo vai precisar, entendeu? Aí o meu apareceu quatro etapas. Então, acho que dá mais ou menos um mês, tá? Lembrando sempre de vocês não esquecerem da pausa, tá? Se você não dá essa pausa pro seu cabelo dar aquela respirada, né? Vai acontecer o quê? Vai acontecer o efeito chicote, que é o efeito o contrário do que você quer. Por exemplo, você quer que seu cabelo fique bem cuidado e hidratado, aí pelo excesso de acúmulo de muito produto que você tá só colocando, só colocando e não deixando respirar, então vai acontecer tudo ao contrário. Então, lembre sempre de dar a pausa, tá bom? Eu achei esse aplicativo muito eficiente pelo fato de que ele te dá o tratamento correto pro seu tipo de cabelo, ele te ensina a fazer testes pra ver o que o seu cabelo realmente tá precisando. Você não precisa tá copiando nada em papel e nem copiando de ninguém o cronograma da outra pessoa. E outra, que é mais importante ainda, você não precisa tá vindo aqui na internet procurar tipos de receitinhas caseiras, porque ele também te oferece isso, tá bom? Então, por isso que eu achei ele, assim, muito eficiente, tá, gente? Vou tá usando também o cronograma, vou tá fazendo um vídeo pra vocês aqui, né? Seguindo o cronograma, por exemplo, uma semana com o meu cabelo. Acho que esse vídeo vai ser um vídeo super legal pra vocês, tá? E aí eu já vou seguindo esse cronograma que eu fiz também, tá, gente? E é isso! Espero que vocês usem, usem e abusem desse novo método, né? Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like maravilhoso, que vocês sabem que eu amo, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações, que é muito importante, que assim, toda vez que eu postar vídeo, você recebe aí e fica muito feliz! Esse é o meu Instagram que eu vou estar passando aqui, tá? E é isso, beijão! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!